Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre por que o anarcocapitalismo simbolizaria a feudalização do mundo moderno, por que funcionaria similarmente, o que que acontecia no feudalismo? O poder era descentralizado, os senhores feudais eram os grandes representantes do poder, tinha o rei, mas o rei era meio que um poder simbólico, apesar do que as terras em si fossem dos reis, eles delegavam o direito de produção para nobres que voltavam a delegar para camponeses, num acordo em que envolvia a palavra. O que que aconteceria no capital, sem falar que cada feudo tinha sua própria moeda? O que que aconteceria se a sociedade toda, o mundo todo se encaminhasse para o anarcocapitalismo? O Estado seria substituído pelas grandes corporações e cada corporação teria a sua unidade monetária. Dentro de um país, por exemplo, poderia haver várias unidades monetárias. Por exemplo, o meu Estado, o Estado de Goiás, teria uma unidade monetária que não seria aceita em Brasília, que não seria aceita em São Paulo, que não seria aceita em nenhum dos Estados do Sul, que não seria aceita no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Mato Grosso, em Roraima, no Acre, na Amazônia. Cada unidade federativa teria uma moeda, meio que similar ao regime feudal, porque só que nessa fase, quem entraria no lugar dos senhores feudais eram as grandes corporações globais, que sem falar que o capitalismo, ele não tem como abarcar toda uma sociedade através do emprego, né? Sempre uma parcela da sociedade fica como um exército de reserva esperando a sua vez de conseguir o trabalho. E nesse caso, galera, é aí que está o norte da questão. As pessoas que não conseguissem trabalhar iriam ficar à margem da sociedade. Não iriam ter seu direito de cidadania garantido. Portanto, iriam ser marginalizados no processo, né? Sem falar também que o anarcocapitalismo, ele poderia destruir aquela lógica, por exemplo, o que garante que você, você tem uma casa para morar, o que garante o título dessa casa é o Estado, que fala que é, você é o dono daquela propriedade. Se o Estado deixar deixar de existir, várias corporações se auto declararão no direito de determinar que tal propriedade é sua. Por exemplo, uma pessoa muda para um apartamento. Uma corporação só diz que você é proprietário daquele apartamento. Vem outra pessoa, arromba sua casa e se instala e fala assim, não, a corporação legítima é a minha, por isso eu invadi, eu que sou dono dessa propriedade. É isso que iria ocasionar. Sem falar que o ultraliberalismo, que é o termo correto ao se referir no anarcocapitalismo, porque anarquismo de verdade é só um anarquismo de extrema esquerda e é isso que esses caras não se atêm, né? na impossibilidade do pleno emprego, na diversificação das moedas que tornaria o mundo um grande feudo moderno, né? Porque cada parte do mundo teria sua moeda própria. Sem falar que nos antigos Estados que se constituísse como anarcocapitalista, cada Estado teria sua própria moeda, eles causariam um caos no comércio. É isso galera, espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, dê o joinha, comentem aí e não vou falar sobre a proclamação da república que eu já falei vários vídeos. Quem quiser ver os vídeos, olhe no meu canal, dê o joinha, dê o joinha, compartilhe esses vídeos nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV e falou! Tchau! Tchau!